Bem, cerca de 3 mil casas ficaram sem energia depois da chuva de ontem à tarde aqui em Londrina. A tempestade ficou mais concentrada na área central. A Defesa Civil divulgou o balanço hoje de manhã. Vamos ver. O temporal com ventos fortes e pedras de gelo que caiu na tarde de quarta-feira em Londrina surpreendeu e assustou quem estava pelas ruas ou mesmo dentro de casa. Em pouco tempo, mas com muita intensidade, a força da natureza causou muitos estragos. Só durante a tarde choveu mais de 33 milímetros, com rajadas de vento que chegaram a 41 quilômetros por hora. A Coppel informou que 3.400 imóveis tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. A Defesa Civil registrou sete quedas de árvores, seis imóveis destelhados e seis pontos de alagamento. Houve um registro de deslizamento de terra e nove ruas com bloqueio em decorrência da chuva. A gente teve alguns problemas com alagamento, tivemos algumas quedas de árvores, destelhamento, mas foi uma proporção muito menor do que nos dois últimos eventos. A gente procura esclarecer a população para fazer o registro. Nós tivemos seis pontos de alagamento praticamente na mesma região, na mesma avenida. Mas mesmo assim, toda vez que mudava de endereço, a gente considerou para poder preparar a população. O telefone da Defesa Civil, o 153, registrou 20 ligações de pessoas informando problemas em decorrência do temporal. Mas o número de situações pode ser ainda maior, só que essas pessoas acabaram não entrando em contato. Felizmente, ninguém ficou ferido, nem desabrigado. A maior parte dos registros ocorreu na região central, onde o temporal foi mais intenso. A Defesa Civil considera que se o vento e a quantidade de água tivessem chegado da mesma forma em bairros da periferia, os estragos poderiam ter sido bem maiores. Nós temos em algumas regiões da cidade que, por questões do passado, foram ocupações que se tornaram a área urbanizada e elas, evidentemente, que não têm a mesma estrutura que a gente tem na área central. Aqui, o volume de chuva foi parcialmente absorvido pelas redes pluviais, mas ainda assim gerou alguns alagamentos, principalmente nas baixadas, na região aqui da Avenida 10 de dezembro.